Fundada em 1975, a Reuton inicia sua história na indústria farmacêutica nacional. Inicialmente, produz insumos para a produção de medicamentos. Em 1980, entra no processo produtivo de medicamentos destinados ao segmento hospitalar e varejo farmacêutico. Em 2007, a Reuton se transfere definitivamente para sua nova planta industrial em Diadema, no estado de São Paulo. Iniciando uma nova era em sua história. Hoje, a Reuton é reconhecida no mercado como uma indústria de vanguarda, moderna e inovadora. A Reuton mantém um rigoroso controle junto aos fornecedores de matérias-primas e insumos para a produção de seus medicamentos. A Reuton também investe maciçamente na pesquisa e desenvolvimento de produtos nas categorias de similares de marca e produtos hospitalares. A Reuton também mantém parcerias com os mais avançados centros de pesquisas, centros de referências no setor, para a realização dos testes de bioequivalência e biodisponibilidade no desenvolvimento de seus produtos. Desde 2007, a unidade produtiva de Diadema, instalada em uma área de 20 mil metros quadrados e mais de 9 mil metros de área produtiva, tem uma capacidade de produção instalada de 7 milhões de unidades por mês de produtos. As linhas de produção certificadas da Reuton são, entre os sólidos, cápsulas, comprimidos, comprimidos revestidos e drágeas. Nos produtos líquidos, soluções, suspensões e xaropes. A Reuton atua hoje em todo o território nacional através de uma ampla logística em parceria com distribuidores do segmento farma e hospitalar. Desta forma, nossos medicamentos chegam até os mais longínquos pontos de vendas que distribuem nossos produtos à população brasileira. Nos seus 35 anos de existência, a Reuton convida você para conhecer melhor sua estrutura, seus produtos e, acima de tudo, participar de seu compromisso com a saúde, a ética, a qualidade e fazer parte de seu crescimento. Reuton. Crescendo para acompanhar você.